Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Vovó Maria hoje gente, estou aqui com uma dica maravilhosa para vocês como reaproveitar pedacinho de sabão que ia para o lixo a gente vai usando sabão, vai ficando aqueles pedacinhos que não dá mais para aproveitar então, estou trazendo essa dica para vocês em tempos difíceis, não podemos desperdiçar nada e os ingredientes da receitinha, vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui gente, eu tenho um pedacinho de sabão esse sabão é que a gente vai lavando os pratos, vai ficando esses pedaços que não dá mais para a gente estar passando na bucha aqui tem do verde, tem azul, tem amarelo não tem problema, que aqui ao misturar, eles vão ficar uma cor bonita agora gente, aqui ó, tem um ralo aqui, esse ralo é velho eu uso só para esses fins na parte aqui que a gente passa cenoura, eu vou ralar todo o nosso sabão é bem fácil, é só ir ralando aqui ó lembrando gente, que como vocês viram aí ó, no decorrer do vídeo, eu fui limpando aqui o ralo esses utensílios gente, que eu estou usando aqui, não tem nada lá da cozinha aqui tudo eu separo para esses fins, por exemplo, essa recipiente aqui ó a tampa quebrou, aí eu reservo para quando eu quero fazer alguma coisa assim é a bacia aqui ó, essa eu comprei para esses fins, porque é bem baratinho paguei para esses 3 reais nessa bacia agora aqui o sabão todo ralado, olha que beleza que fica colorido, mesmo se fosse de um tipo só só que eu coloquei o colorido, porque eu comprei um e de outro e ficou aí eu não ia desperdiçar, coloca aqui agora no recipiente deu um trabalhozinho para ralar, porque o meu ralo está bastante cego mas, deu tudo certo olha que ruma de sabão, pedaços que ia para o lixo aqui agora gente, eu vou já tenho minha água aqui ó, fervente aí vou colocar aqui sobre o sabão tem que estar bem fervendo, viu gente, essa água está a medida certinha, o que está aí em ml, o que está aí o sabão foi que eu pesei agora gente, com essa colher de pau, que também é escolhido para isso eu vou mexer eu vou mexer gente aqui ó, até desmanchar todo o nosso sabão bem fácilzinho para fazer, o trabalho maior aqui é só para ralar agora gente, depois de todo misturado ainda tem aqui ó, um pouquinho, alguns pedacinhos de sabão mas olha que consistência maravilhosa que está ficando esses pedacinhos aqui eu acho um charme que fica aqui no meio, não tem problema olha para cá ó, que beleza agora nesse momento eu vou colocar o açúcar esse açúcar aqui gente, ele ajuda a dar brilho apesar que esse sabão aqui é um sabão bom que ele já brilha bastante eu gosto dele porque é um ótimo sabão não vou falar mais porque eu não posso mas, olha para cá ó, que maravilha que está ficando aí continuo aqui misturando mais um pouco eu acho que eu já falei gente, que eu coloquei aqui 400 gramas do sabão em pedacinho eu pesei para facilitar se você não tiver a balancinha em casa vocês podem estar colocando como eu fiz eu coloquei nem um saquinho, aquele de congelamento para não sujar a balancinha e pesei, aí em qualquer lugar se você chegar a conhecer alguém aí vai dar para você pesar o sabão de vocês agora aqui por último vou colocar o vinagre que está medido tanto o vinagre quanto o açúcar em colher e continua aqui ó, está misturando misturando, viu gente olha que maravilha que está ficando o nosso sabão uma coisa que a gente não descarta esses pedacinhos e ao reaproveitar vira uma maravilha dessa aqui ó gente, como já está quase no ponto ó que beleza ó gente, o ponto já não cai mais da colher agora eu tenho aqui ó, essa forma que também eu guardei que eu tenho bastante dessas forminhas peguei e reservei para colocar aqui eu coloquei esse papel PVC aquele papel filme aqui ó aquele plástico PVC forrei direitinho agora vou colocar o sabão aqui ó aqui gente depois que ele esfriar totalmente aí a gente vai cortar vou colocando e alisando aqui ó ajeitando com a colher como eu falei minhas tranqueirinhas aqui ó que eu uso nessas coisas sempre fica tudo reservado separado não tem nada lá que eu estou usando que eu uso lá nas minhas receitas na cozinha é tanto que eu estou fazendo esse sabão aqui no quintal para evitar que esteja em contato lá com nada de alimento agora gente já alisei ele todo aqui por cima com uma colher aí agora é só esperar ele descansar e esfriar totalmente aqui ó que ainda está um pouquinho morno aí quando ele endurecer vou marcar o tempo direitinho e falo para vocês aqui está gente o resultado do nosso sabão ficou aqui descansando três horas e meia aí mas vocês vão conhecer logo como vocês colocam pressionar assim ó se não descer já está no ponto ele vai ficar um sabão que não é aquele sabão muito duro mas dá para a gente passar tranquilo nas nossas buchas para lavar prato e também arear panela aqui em casa eu uso mais prato mais com detergente sabão eu uso mais para arear as panelas esse aqui vai é de grande utilidade aqui gente ele já se soltou aqui ó vai ele mesmo soltando aqui um pouquinho nas laterais esse papelzinho que eu falei assim esse plástico PVC ajuda bastante aqui eu dou umas batidinhas aqui ó para verificar e já dou uma sacolejada e ele já está solto aqui no fundo dessa vasilha eu vou virar o nosso sabão olha como é bem fácil para virar só que esse lado aqui ó normal ele fica meio assim ó craquelado aqui um pouco mas aqui é só virar o contrário olha que barra de sabão maravilhosa com aqueles pedacinhos que fizemos aqui agora eu vou cortar os pedaços aqui do tamanho que desejar ou maior ou menor vou medir aqui mais ou menos minha mão é meia torta gente uns três dedos olha gente dentro aqui como como fica a consistência do nosso sabão olha que beleza bem firme aqui eu centralizo aqui em cima e vou cortar mais pedaços aqui ó olha gente aqui de corte deu um dois três aí desses três eu dividi ao meio aí deu seis pedaços mas esse aqui ó que ficou cá os sete pedaços aqui ó olha que beleza que está nosso sabão sem contar como ele está todo essas manchinhas que foi pedacinhos pequenos que não derreteu mas eu acho ele lindíssimo assim aqui gente você tem duas opções eu guardo ele assim eu gosto de pegar pedaço de papel PVC esse plástico PVC centralizo aqui ó e envolvo o sabão ele fica mais protegido aqui e melhor para a gente guardar ó como que fica aí eu guardo ele assim ó pra cá que beleza que fica se vocês gostaram gente dessa dica de aproveitar a sobra de sabão que ia para o lixo se inscreva aqui no canal deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso Instagram meus agradecimentos a cada um de vocês é aqui gente eu vou aproveitar bastante esse sabão e ele é bem rendável viu espuma igual o outro pedaço é quando antes de virar pedacinho pequeno é beijão para Maria da Ajuda que fez o nosso arroz integral meus agradecimentos sou muito grata que Jesus abençoe a todos beijão para todos tchau pessoal até o próximo vídeo tchau 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 tchau